A primeira derrota de Dorival Júnior sobre o comando da Seleção Brasileira, eu sabia que uma hora ia chegar, porque o Brasil tá jogando muito mal. Ontem Dorival Júnior deu uma coletiva e cravou que a Seleção Brasileira vai estar na final da Copa de 2026. Eu não tenho dúvidas disso e podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar. Nos Estados Unidos. Mas com esse futebol tá difícil. Um nível péssimo, pior jogo do comando de Dorival Júnior. É lamentável que o futebol brasileiro tá nessa decadência terrível. Confira o debate esportivo, as críticas, créditos ao troca de passas do Esporte TV. Falar muito sobre essa derrota, a primeira sob o comando de Dorival Júnior. O Brasil perdeu lá no Defensores Del Chaco, em Assunção, 1x0 pro Paraguai, depois de uma vitória contra o Equador, também sem grande exibição. Hoje o Brasil volta a jogar mal e perde fora de casa e vê a sua classificação cair. O Brasil perdeu uma posição depois dos resultados dessa rodada nas eliminatórias. Eu tô aqui com o Rodrigo Coutinho, com o Carlos Eduardo Mansur e vamos começar a falar. Daqui a pouco teremos a participação dos nossos companheiros, que fizeram a transmissão do jogo lá direto do Defensores Del Chaco. Mas vamos começar a analisar, tentar entender o que tá acontecendo com a seleção brasileira. Rodrigo Coutinho, boa noite, meu amigo. Não tá fácil de entender, né? Porque acho que é tudo muito complexo, um trabalho teoricamente ainda curto, muitas indefinições ao longo do processo. Mas fato é que ao invés de evoluir, pelo menos a impressão que eu tenho é que o Brasil está evoluindo. O Brasil tá piorando a cada jogo. Coutinho, boa noite. Oi, Zé, Diniz. Boa noite pra você, pro Mansur, pessoal de casa. Assim, eu fiquei com a sensação, né? Sensação não. Tive a percepção, tenho a certeza que o primeiro tempo do Brasil hoje diante do Paraguai foi o pior tempo da seleção brasileira desde que o Dorival assumiu o comando do time. Assustadoramente ruim. Pouquíssimos movimentos, conexões basicamente zero ali entre os jogadores no campo de ataque. Situação melhora na segunda etapa a partir das entradas do Luiz Henrique e do João Pedro. A meu vir, muito em virtude das ações individuais dele. Pouco de parte coletiva. E mesmo sendo um trabalho recente, dez jogos e há pouco tempo, a gente tem que lembrar que são três convocações, né? A gente fala assim, dez jogos, parece que são muitas convocações, muito tempo de treinamento. Por mais que tivesse ali três semanas para treinar durante a Copa América, era para estar melhor. Era para a gente ver um Brasil com formas de atacar mais sintonizadas entre os jogadores, com uma base mais bem definida, mesmo considerando as lesões que... A equipe teve, nessas três convocações, seja para a primeira data FIFA dele, seja para a Copa América ou agora, para esses jogos de eliminatória, realmente o Brasil está muito aquém daquilo que se espera pelo talento que tem. Repito, para mim, o Brasil tem material humano para jogar muito mais do que joga. Não é um time fraco, não é uma equipe que não tenha talento. Pelo contrário, a gente tem o melhor jogador da última temporada europeia no time, e esse jogador é um dos que não conseguem jogar. É por aí. Carlos Eduardo Mansu. Tudo bem, Mansu? Boa noite. Na sua opinião, quem é que se salvou nesse jogo do Paraguai hoje? Teve alguém que conseguiu se salvar? Tenho a impressão, pelo menos para mim, o Luiz Henrique foi o melhor em campo, né? Pelo que fez no segundo tempo, depois da entrada dele, foi quem conseguiu produzir alguma coisa de qualidade do meio para frente. Para mim, foi o destaque do jogo aí, conseguiu aproveitar a oportunidade que teve no jogo de hoje. E para você, Mansu, quem é que se salvou desse jogo muito ruim hoje lá no Paraguai? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Coutinho. Todo mundo que assiste o Troca. Bom, vamos lá. Respondendo diretamente a sua pergunta, acho que o Luiz Henrique teve momentos quando entrou. Acho que o João Pedro foi um outro jogador que acrescentou algo que a seleção tinha zero ao longo de todo o tempo no seu sistema ofensivo, que eram dinâmicas, movimentos que pudessem minimamente combinar movimentos de vir em apoio para permitir que alguém atacasse em profundidade. Assim, o Brasil constrói a sua melhor chance com o Rodrigo no início do segundo tempo. Talvez um dos poucos lances em que a seleção tenha, de fato, construído espaço numa defesa fechada. No mais, foi uma posse de bola que construiu muito pouco. Mas quando a gente fica garimpando jogadores que tenham se saído bem, num grupo que tem, pra mim, e aí eu aceito que as pessoas têm opiniões divergentes, mas que pra mim tem ótimos jogadores, é quando a gente começa a precisar garimpar quem teve uma atuação minimamente boa, a gente precisa reconhecer que a gente vive um grande risco nesse momento. Sempre que a seleção passa por momentos assim, a nossa tendência, muito fácil, é começar a descartar todos os jogadores como se esse material humano não prestasse. Quando, na verdade, o que a gente tem é uma dificuldade coletiva enorme. A dificuldade de construir algo coletivo. A seleção, hoje, ela não tinha dinâmicas ofensivas que permitissem ao time funcionar. E pra mim, a imagem disso, por mais que a gente fale que o Luiz Henrique entra bem no segundo tempo, pra mim, a imagem disso está nos jogadores que atuam pelo lado do campo. Há um momento no segundo tempo em que o Luiz Henrique recebe uma bola pela direita, e os jogadores que estão razoavelmente próximos a ele, no lugar de se oferecerem ou numa ultrapassagem por dentro, ou se afastam do lance deixando o ponta com dois ou três marcadores. Resolve aí. A dependência da individualidade é sistemática na seleção brasileira atual. E isso tem o reflexo no Vini Júnior. E por que me preocupa especialmente a questão do Vini Júnior? Porque não vai demorar muito pra que a gente tenha um movimento de opinião pública, de reação das pessoas, de questionar o melhor jogador do mundo na última temporada de clubes. Acho que isso já está até acontecendo. Já está acontecendo. E o Brasil tem esse jogador pra usar a seu favor. Como a forma de jogar da seleção até agora não consegue criar o mínimo de dinâmicas ofensivas que façam com que os pontos sejam algo além de jogadores que ficam próximos à linha lateral, recebendo a bola com dois ou três marcadores, sem dinâmicas que permitam a eles ter... receber com algum nível de vantagem tática criada, pra que eles não partam do enfrentamento com dois ou três marcadores, a gente vai começar a queimar um jogador atrás do outro. E vai ter a percepção de que essa seleção, de que essa geração, de que a seleção, de que a convocação é pior do que é, e vai estar sempre pedindo pra substituir um por outro, tem que tirar esse e convocar outro, fazendo um exercício de entra e sai, que não vai nos levar a canto algum. É, por aí. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vamos voltar ao Defensores Del Chaco. Lá estão Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, o Intrépido, e meu camisa 11, Ricardinho, que viram de perto esse mau desempenho da seleção brasileira. E vou dizer uma coisa pra vocês, que eu estava pensando aqui com meus botões, como diria a minha avó Wanda, que está lá em Campinas, Luiz, o Paraguai tinha feito um mísero gol em sete jogos das eliminatórias. E nós conseguimos perder aí. Ele só tinha vencido a Bolívia em casa. E nós conseguimos perder pra esse Paraguai, que ofensivamente, convenhamos, não tem nada, né? Defende bem, é bem organizado pra se defender, mas ofensivamente é muito fraco, né Luiz? Bem-vindo ao Troca, meu amigo. No início do jogo, olha, eles vão ficar fechadinhos ali, é o famoso jogar por uma bolinha. Conseguiram a bolinha? Ainda com 18, 19 minutos no primeiro tempo. E a partir daí, aparentemente, o Brasil só piorou. Tivemos a entrada do Luiz Henrique com alguma inspiração no início do segundo tempo. Talvez, de fato, tenha sido o melhor jogador da seleção brasileira. Estevam entrou muito tarde, o João Pedro conseguiu uma jogada ou outra. Agora, em relação ao que o Mansur falava, o Mansur acha o seguinte, queimar o Vini, obviamente não. O Vini é um grande jogador, mas questioná-lo, eu acho que tem que questionar por que ele não consegue jogar. Se é culpa dele, se é culpa do esquema, se ele vive um momento ruim tecnicamente na seleção. E aí, Lédio, o que você pensa? Boa noite, amigos. Enfim, voltamos aqui a mais um jogo da seleção e mais um jogo que a gente vai remar como remou lá no Couto Pereira contra o Equador. A diferença é que naquele jogo o Brasil venceu, né? Naquele jogo o Brasil venceu. Hoje o Brasil não conseguiu vencer, perdeu o jogo para um time, como disse o Diniz, tem o pior ataque da competição. Fez dois gols nas eliminatórias, mas tem a melhor defesa, né? Ao mesmo tempo, é um time que sabe se defender. Levou só três gols. Ou o Paraguai ganhou de 1 a 0, ou perdeu de 1 a 0, ou empatou de 0 a 0. São os resultados da vida dessa situação. Então, nessa situação, quando o Paraguai faz um gol, é perigoso. É muito perigoso. Já estava claro que ia ser um jogo de poucos gols. Isso a gente já havia previsto antes da partida. É a cara dos jogos do Paraguai. Mas a gente achava que o Brasil poderia render mais, ser mais eficiente, ter mais volume do que teve na própria vitória contra o Equador. Agora, em cima do que o Mansur falou, que eu concordo com muita coisa, não só na questão do Vini, mas o Vini, de fato, jogou mal. A seleção toda jogou mal, mas você espera sempre mais algo do Vini. Eu acho a geração muito boa. Eu não quero descartar ninguém. Eu acho que a gente tem que bancar esse grupo. Eu vou fazer só uma pergunta para todo mundo e a gente vai debatendo. Falta quem nesse grupo? Que joga no futebol brasileiro? Tudo bem. O Neymar, o Pedro, esses estão machucados. Eu estava pensando nisso também. Mas inteiros? Quem falta nesse grupo? A gente tem os melhores jogadores aqui. Claro. Teve no Couto Pereira e esteve aqui. Eu estava pensando exatamente nisso. E por que esse time não joga bem, Luiz? Eu estava pensando exatamente nisso. Botando na mesa para a gente debater. Quem você convocaria? Quem falta? Qual é o injustiçado nessa convocação? Você mudaria muito esse grupo? Tem de onde tirar? Tem, Ricardo? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. É só do Troca. Um abraço para todos. Eu acho que quando a seleção vive uma situação como essa, de falta de desempenho, de atuações abaixo do que pode, é lógico que vem N questionamentos. O primeiro deles é a qualidade do jogo da seleção, depois é a individualidade, a atuação individual dos jogadores. E aí começam a questionar, mas quais nomes estão faltando? O que pode ser feito? Eu acho que a primeira coisa que tem que ocorrer é o diagnóstico de que nós vivemos um momento, como seleção brasileira, que não é bom. Aquele protagonismo que a gente teve, a gente hoje não tem. A gente pode voltar a ter, mas em algum momento. Mas hoje a gente não tem. Nós temos bons jogadores? Lógico que temos bons jogadores. Temos uma geração jovem, temos jogadores de seleção com qualidade, eles demonstram isso, todos eles, nos clubes onde eles jogam, e por muito tempo. Só que assim, na seleção brasileira, eles não estão conseguindo performar. E aí a questão é do conjunto, é a questão coletiva, é a questão individual. E isso é uma situação que nós temos que começar a analisar, e principalmente a comissão técnica tem que analisar. A partir disso, poxa, eles são bons? São. É uma geração boa? Jogam nos seus clubes? Jogam. Agora, se não está rendendo, tem que trocar, tem que observar outros jogadores, tem que encontrar um conjunto que funcione. Porque você insistir em algo que não está acontecendo, nós vamos continuar com os mesmos resultados. Hoje nós estamos, Luiz, numa condição de sexto na classificação, se eu não me engano. Sexto. Quinto lugar. Quinto para sexto, mas muito próximo. Então, é muito longe daquilo que a gente esperava, daquilo que, sinceramente, esses jogadores... E cada um que dizemos nas últimas eliminatórias. O Brasil sobrou nas últimas eliminatórias. Luiz, daquilo que esses jogadores podem render. Esses jogadores podem render. E por que não estão rendendo? Então, se é questão coletiva, se é questão individual, agora você tem que achar um caminho. Porque o que passa, depois da Copa do Mundo, é que a seleção está sempre recomeçando. Recomeça com a mudança de treinador. Não, nós estamos agora em um outro processo, é uma outra identidade, é uma outra característica de trabalho e tal. Só que, assim, falta dois anos para a Copa do Mundo e nós estamos com esses resultados e mais do que isso. Com essa performance e com pouca perspectiva. É isso que a gente tem que analisar. Agora você não acha, voltando, estamos vendo aí imagens do Dorival, voltando ao Vini, você acaba cobrando mais, o jogador pode entregar mais, não é? Você tem Vinícius, você tem Rodrigo, são protagonistas do Real Madrid. É. Quando, efetivamente, ele jogou mal os dois jogos. O jogo do Couto Pereira e o jogo aqui de Assunção. Mas já não tinha feito uma boa Copa América. Exatamente. Ele não está vivendo um bom momento. E por que ele é mais cobrado? Porque ele é, provavelmente, como disse o Mansur, o melhor jogador do mundo. Vai ser eleito, pode ser eleito, ele tem grandes chances de ser eleito, o melhor jogador do mundo. Então, você se... Por que um jogador que é tão decisivo no Real Madrid tem jogado tão abaixo do que pode? Aí você começa a ter dificuldades para entender. O que está acontecendo? Por que o Vinícius está rendendo tão pouco? A seleção toda está rendendo muito pouco. Sim. Mas ele é o melhor. Então... Se espera muito de quem pode dar. Se espera muito mais. Por isso que a gente está discutindo aqui o desempenho da seleção. Porque a seleção brasileira é a que mais ganhou o título de Copa do Mundo. Então, por que ela joga tão mal? Ela perdeu 50% dos jogos nas eliminatórias. Uma eliminatória que é competitiva, mas que tem jogos muito nivelados por baixo. É competitiva. Agora, o Brasil joga oito vezes nas eliminatórias. Perde quatro. O Brasil não pode se acostumar. Eu, sinceramente, não estou nem aí se o Brasil tem alguma possibilidade de não se classificar. O Brasil vai se classificar para a Copa do Mundo. Tem uma chuva de vagas. Agora, imagina se a gente estivesse no sistema antigo. Só se classifica quatro direto e um na repescagem. O Brasil hoje estaria desesperado, porque o Brasil não consegue entrar no G4. Ele entrou ali na última rodada, já saiu hoje. Agora, a gente, pelo menos, não precisa discutir isso, porque o Brasil vai se classificar. O que me incomoda, não é só o momento do Vinícius Júnior, é como o Brasil joga tão mal, produz tão pouco, é tão ineficiente. Como erra tanto e como está se acostumando a perder. O Brasil está se acostumando a perder. Vai muito além do Vinícius Júnior, entendeu? Eu acho que hoje eu teria tirado o Vinícius Júnior tranquilamente. Jogou muito mal, teria tirado do jogo. Isso não é descartá-lo. Acho que ele tem que ser mantido, tem que bancar, tem que acreditar que ele vai voltar a ser o mesmo jogador. Mas hoje eu teria tirado lá no Gouto Pereira e o Dorival bancou. Ele não resolveu. Agora, outros não resolveram. Acho que não dá para botar só na conta do Vini. Em relação às substituições, falando especificamente, Ricardo, do jogo de hoje. Você gostou das mexidas? Você faria essas mexidas? Faria outras? Ele veio com o João Pedro no intervalo. Como eu disse, o Hendrik não jogou bem o primeiro tempo, não jogou. A seleção toda não jogou o primeiro tempo. E a bola não chegou nele, né? A bola não chegou. Eu repito que o meu diagnóstico primeiro da seleção é o meio campo. Você tem jogadores de velocidade, de proviso, de profundidade, mas você precisa ter um meio campo que produza, que tenha objetividade, que tenha construção de jogada, que pare de ficar toda hora jogando com os zagueiros. Ah, mas o zagueiro constrói a jogada, ele inicia. Perfeito. O zagueiro constrói quando ela chega no volante ou no meio campista. Ele tem que ter iniciativa de trabalhar essa bola com consciência e com criatividade. Se você tem a bola, como no início do jogo o Brasil teve muita bola, mas você não é efetivo, você não incomoda o adversário, você tem o risco de, não sendo objetivo, de ter o prejuízo do gol. Mas aí, Ricardinho, perdão, desculpe te interromper, mas aí eu acho que é um problema, porque o Brasil não tem esses jogadores de meio campo. Ou tem? Não, veja bem, você tem hoje, não que você vá convocar... Porque você tem atacante, você tem os montes. Tudo bem. Não centroavante, mas ponteiros ou os montes. Zagueiros são bons. Não, mas você tem, por exemplo, não que ele tenha que ser mais característica, você tem o menino Matheus, que é do Cruzeiro, lá, que está fazendo um ótimo campeonato brasileiro. Você tem ele, que tem essa característica. Você pode... Tentaria o Veiga de novo? Não, você pode criar uma situação, você pode criar uma situação de botar o Rodrigo mais atrás, com liberdade, dentro da característica dele. O próprio Estevam, né? Você pode, o próprio Estevam, que eu falei antes, né, que pode ter liberdade. Você, assim, agora você tem que ter a iniciativa dos jogadores, dos volantes, que dominem a bola e virem para o jogo. E não simplesmente distribua a bola para os laterais na mesma linha do jogo. Mas aí, no atual momento, que vem desde o ano passado, aparece a insegurança. Aí o cara arrisca menos, não é? É uma análise errada minha? Não, não. Tudo bem. Porque aí você, em vez de, não, vou forçar mais uma pera, não, deixa eu dar aqui para o cara que está do meu lado, que eu não vou errar lá. A confiança, Luiz, é tudo. E você vai diminuindo ela de acordo com os resultados e com as cobranças. Isso é absolutamente normal. Mas, como grande atleta de nível de seleção brasileira, você tem que ter essa iniciativa e ter o equilíbrio de responsabilidade de chamar essa responsabilidade quando você é solicitado. Então, assim, o processo, para mim, começa por aí. E aí, vamos à frente, né? Os jogadores que a gente tem, que não estão rendendo, né? Que a gente falou do Vinícius, que é um grande jogador, que está aí para ser o melhor do mundo, mas não está conseguindo. O Henrique, hoje, não conseguiu. A bola chega, ou quando chega, chega numa situação que eles não conseguem individualmente, ou mesmo combinado. A bola chega do lado, o Meia está muito longe do ponta. Ele está com cobertura. O Vinícius aconteceu isso duas, três vezes hoje. O Luiz Henrique, mesmo entrando bem no segundo tempo, é a mesma coisa. Então, isso é combinação. O Meia tem que estar próximo, mais próximo do atacante. São situações que a gente vai discutir esse tempo todo, até a próxima janela de convocação, e, principalmente, de jogos da seleção. Pois é, mas...